Vamos falar agora dos tipos de vozes. É uma tabela chamada FAC. Você vai conseguir encontrá-la com facilidade. Mas vamos falar sobre essa classificação. Primeiro que não é uma classificação universal, ela é aproximada. Você vai ver que tem de país para país, de autor para autor, isso pode mudar. Portanto, nós entendemos que a gente fica mais ou menos preciso nessa classificação. Classificação do quê? Dos tipos de voz. Você nasce com um tipo de voz assim como você nasce com uma cor de olho ou uma cor de cabelo. Você pode mudar a cor de cabelo, mas o seu tipo de voz você não vai mudar. E não adianta ficar triste. Ah, eu sou contralto, eu queria ser soprano. Não existe isso. Tá bem? Toda voz é linda, toda voz é maravilhosa. Quais são os tipos de vozes básicos, né? Começando do grave para o agudo. O homem mais grave é o baixo. Depois vem o barítono, depois o tenor. Já das meninas, a menina mais grave, a mulher mais grave é contralto. Depois a mezzo-soprano e depois a soprano. Tem também dois tipos, duas denominações, que são tenorina, quando uma mulher tem uma voz mais grave do que a contralto. E contra-tenor ou sopranista, quando o homem tem uma voz mais aguda do que o tenor. Geralmente em falsete. Tchau. 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 Obrigado.